Glória a Deus! Hoje eu vejo assim que a irmã é quase um tempo, porque depois a gente vira boa, a gente não dá, é, 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 é está no ponto de faca, porque a gente tem aqui umas palavras maravilhosas até e abençoadas que Deus sempre nos preenche, nos deixa cada vez mais fortes, mais chega o amor dEle, nos prova dia após dia, luta para o remoto, o quanto Ele nos guarda, o quanto Ele estará com a gente até o resto da nossa vida. Amém? Amém.